Vamos ver o que é que essa notícia nos agida. Então, paralelos modernos da Grande Depressão. Então, uma comparação entre a Grande Depressão de 30 e essa considerada também Grande Depressão de 2008, 2009. Vamos ver o que essa notícia nos ajuda a compreender ou a comparar o que a gente aprende dessas duas situações do ponto de vista macroeconômico. Alguns especialistas econômicos questionaram se a recessão norte-americana de 2008 seria similar àquela da Grande Depressão de 1930. Até 2010, quando este livro foi impresso, esse cenário parecia improvável. Entretanto, as similaridades entre os eventos de 2008 e 2009 e os de 1930 foram muito perturbadoras para ignorar. Então, esse artigo aqui descreve como as coisas apareciam no centro da crise econômica recente. Mas aprendemos o suficiente? Então, esse é um artigo aqui do próprio autor do livro, que a gente está trabalhando, o N. Gregory Mann, que é um professor norte-americano, só voltando aqui, olha lá. Esse artigo, essa notícia, é do New York Times de 2008. Então, do qual ele analisa, no calor do momento, lá no calor do momento, ele analisa os efeitos dessa crise. Como a maioria dos economistas, aqueles do Fundo Monetário Internacional estão baixando suas previsões de crescimento. A turbulência financeira que tomou conta de Wall Street provavelmente transbordará para outras áreas dos Estados Unidos. Então, você teve uma crise no sistema financeiro que vai transbordar, naquele calor do momento era a visão, para outras áreas da economia. Muito provável, as perdas de emprego atuais são apenas a ponta de um horrível iceberg. Então, a previsão no calor do momento de que a crise seria maior do que se imagina. No entanto, quando Oliver Blanchard, o economista-chefe do FMI, foi questionado sobre a possibilidade de um mundo mergulhar em outra grande depressão, ele respondeu de maneira tranquilizadora que a chance era quase nula e acrescentou Aprendemos algumas coisas em 80 anos. Sim, aprendemos. Mas aprendemos o que causou a depressão de 1930? Mais importante, aprendemos o suficiente para evitar que ela ocorra novamente? E aí, depois, eu vou dar a minha opinião quando a gente finalizar, vamos ver aqui se o Menkiel coloca essa questão, dado que eu não li antecipadamente essa notícia. A gente está lendo aqui junto e refletindo junto as questões econômicas. Só lembrando aqui, só fazendo um parênteses, que esse Oliver Blanchard, naquele momento era economista-chefe do FMI, mas também é um professor e é um professor que tem os mais importantes manuais de macroeconomia avançada. Então, assim, esse é um livro de introdução, essa é uma videoaula de introdução à economia, a gente está vendo coisas elementares. Então, se você quiser avançar nos seus estudos sobre macroeconomia, consequentemente, você vai, invariavelmente, por exemplo, dar uma olhada nos livros do Blanchard, que são os livros, digamos assim, são os grandes livros-textos sobre macroeconomia. Então, são livros especificamente sobre macroeconomia. A depressão começou, em grande medida, como uma crise comum. Então, lá na década de 20, caracterizou-se por um bom econômico. No final da década, o Federal Reserve tentou controlar o que podia ter sido chamado de a exuberância irracional da era. Em 1928, o FED tomou algumas medidas para elevar as taxas de juros e, como decorrência, os setores sensíveis aos juros, como a construção, eles se desaceleraram. Isso aqui, ele ainda está recuperando o que aconteceu na primeira grande depressão, na grande depressão de 30. No entanto, houve uma reviravolta após o crash de outubro de 29. Então, os preços mais baixos das ações tornaram as famílias mais pobres, a sensação de pobreza, a sua poupança foi destruída, e desestimularam o consumo, o que depois estendeu-se a 3 quartos da economia, hoje há cerca de 2 terços. Então, 3 quartos da economia foram abalados por esse desestímulo do consumo e pela sensação de pobreza. De acordo com a historiadora econômica Cristina de Roma, professora da University of California em Berkeley, a grande volatilidade dos preços e ações naquele momento também aumentou o sentimento de incerteza dos consumidores. Então, a onda de pessimismo começa a ganhar a economia, induzindo-as a postegar as compras até que a incerteza fosse resolvida. Os gastos com bens duráveis, como automóveis, caíram vertiginosamente em 1930. Então, a onda de pessimismo atinge a economia e essa onda de pessimismo se traduz, sobretudo, com a retração da demanda agregada e logo com a retração da produção. Em seguida, em seguida, houve uma série de pânicos bancários. De 30 a 33, mais de 9 mil bancos fecharam, impondo perdas a depositantes e acionistas e acionistas, vamos subir aqui, de cerca de 2,5 bilhões de dólares na época, com uma parcela da economia atual. Isso equivale a hoje a 340 bilhões. Então, veja, você já tem uma onda de pessimismo. Os bancos quebram. A sensação de pobreza das famílias aumenta mais ainda. Então, ela tinha as ações, que é uma espécie de poupança. Os preços caíram. A sensação de pobreza dela aumenta. Ela para de consumir. Ao parar de consumir, para de produzir. Ao parar de produzir, diminuem os empregos. E, junto com isso, as instituições financeiras quebram. Portanto, perdendo parte dos ativos monetários que as pessoas guardavam nessas instituições, o que aumenta mais ainda é a sensação de pobreza que essas pessoas, que as famílias e que as empresas têm neste momento lá da economia, no caso aqui, da realidade dos Estados Unidos. Então, veja, os pânicos bancários pressionaram para baixo a atividade econômica de duas maneiras. Então, veja, primeiro, coloca o medo no íntimo dos depositantes. Então, as pessoas param de usar as instituições financeiras como intermediário das suas relações financeiras. Muitas pessoas concluíram que o dinheiro no colchão era uma atitude mais sábio do que manter nos bancos locais. Então, você teve essa situação. Então, você tem, por conta de todo um cenário pessimista, inclusive de riscos envolvidos, que é a quebra de um banco, as pessoas também retraem a sua utilização do sistema financeiro, o que produz, assim, um desdobramento lamentável na economia. Ou seja, você não confia nas instituições financeiras. Portanto, você volta a hábitos antigos de economias ainda primárias e primitivas. e aí você cria uma grande dificuldade no funcionamento de toda a economia, sobretudo, ainda que lá nos anos 30, sobretudo, numa economia que depende muito dessa intermediação financeira entre tomadores e poupadores. Quando eles retiraram seus fundos, o empréstimo e a criação de moeda do sistema bancário foram conturbados, ou seja, você diminui. Então, a oferta de moeda entrou em colapso, resultando em uma queda de 24% no índice de preços ao consumidor de 29 a 34. Então, menos dinheiro, menos capacidade de criar moeda, menos produção, menos demanda, os preços despencam, mergulham na economia. Então, essa deflação elevou a carga real das dívidas das famílias. Em seguida, o desaparecimento de tantos bancos tornou o crédito difícil de conseguir. Então, quando você colapsa o sistema financeiro, o grande risco de encadeamento na economia é enorme. Por quê? Porque, consequentemente, você não tem onde tomar crédito. Então, fica difícil tomar crédito para financiar uma determinada atividade produtiva. Então, pequenas empresas frequentemente dependem de relações estabelecidas com banqueiros locais quando necessitam de empréstimos, seja para ajudá-las a sair dos apuros dos momentos difíceis ou para expandir o negócio. Então, com tantas dessas relações rompidas ao mesmo tempo, você vai ter, consequentemente, uma redução dos investimentos. Então, a capacidade de a economia canalizar recursos financeiros para ser o melhor uso foi afetada. Então, aí, você começa a trazer também uma crise e vai adicionando mais elementos. Você começa a trazer a crise para o seio das empresas que já estão passando por uma dificuldade de vender, porque a demanda agregada cai, portanto, a sua venda diminui. Estão passando dificuldades por conta dos custos que, como a gente já viu, você tem os preços rígidos, os salários rígidos, até esse ajuste demora um pouco mais. Você tem as próprias imprevisibilidades ligadas aos negócios e a todas as expectativas que são construídas. E agora você tem um problema, você não tem onde se financiar porque as instituições financeiras estão colapsadas. Então, você produz aí uma dificuldade monumental para o funcionamento da economia. Então, juntas, essas forças provaram-se cataclísmicas. Então, veja, o desemprego que tinha sido de 3% em 29 subiu para 25. Mesmo durante a pior recessão desde então, em 82, a economia dos Estados Unidos até o momento não experimentou metade desse nível de desemprego. Então, se na de 2009 acho que o pico foi 10%, veja que a crise de 29 foi 25%. Na década de 30, os formuladores de política responderam vigorosamente quando a situação se deteriorou. Mas, como um médico diante de um paciente com uma nova doença e sintomas estranhos, eles agiram com o benefício da retrospectiva de maneira contraprodutiva. Provavelmente, a fonte mais importante de recuperação após 1933 foi a chamada expansão monetária. Então, o que contribuiu para ajudar a retomada econômica no pós Grande Depressão dos anos 30 foi a expansão monetária facilitada, portanto, pela decisão do presidente Franklin Delano Roosevelt de abandonar o padrão ouro e desvalorizar o dólar. Então, ele muda o padrão da economia e, consequentemente, tenta expandir a moeda para justamente fazer um ajuste na demanda agregada. De 1933 a 1937, a oferta de moeda, portanto, aumentou, o que interrompeu a deflação. A produção na economia cresceu 10% ao ano, três vezes a sua taxa normal. Então, portanto, você começa a tirar a economia do fundo do poço. Menos bem-sucedidas foram várias intervenções feitas no mercado. De acordo com um estudo lá feito pelos economistas Harold L. Coley e Lee E. Owenian, ambos da University of California em Los Angeles e do Federal Reserve Bank of Minneapolis, o presidente Roosevelt tornou as coisas piores quando encorajou a formação de cartéis por meio do National Industrial Recovery Act, ou seja, a Lei Nacional de Recuperação Industrial de 1932. Então, similarmente, eles argumentam que o National Labor Relations Act, a Lei Nacional de Relações de Trabalho de 1935, fortaleceu o trabalho organizado, mas enfraqueceu a recuperação a impedir as forças de mercado. Então, aí o governo passa a fazer outras ações para poder tentar recuperar a economia que vão além da expansão monetária. Voltando a examinar esses eventos, é difícil ver paralelos, portanto, com a situação real. Então, o que o Menkiel está sustentando nesse artigo dele lá, no calor do momento, é que não dá ainda ou não deu naquele momento para comparar a crise de 1930 com a crise de 2008 e 2009. Hoje, como antes, a incerteza tem espantado os consumidores. Por algumas medidas, a volatilidade no mercado de ações nos dias recentes atingiu níveis nunca antes vistos desde a década de 30. Com a volatilidade em alta, a pesquisa da University of Michigan sobre o sentimento do consumidor tornou-se profunda. a deflação na economia não é um problema ainda, mas a deflação no mercado de habitação é uma fonte de muitas de nossas dificuldades presentes. Então, naquele calor do momento lá em 2008, você tinha uma deflação concentrada apenas no mercado de habitação. Claro que depois, posteriormente, você teve uma pressão, uma deflação em praticamente todos os setores da economia. Com tantos proprietários de imóveis devendo mais por suas hipotecas do que valem suas casas, a inadimplência é uma opção infeliz, mas frequentemente racional. Então, eu sou dono de imóvel, eu estou devendo mais pela hipoteca do que vale a minha casa, é melhor eu não pagar e deixar o banco tomar a casa e executar a hipoteca. As execuções hipotecárias disseminadas, entretanto, apenas perpetuam o espiral descendente dos preços dos imóveis, mais inadimplência e perdas adicionais das instituições financeiras. Então, as execuções vão ampliando a crise, coisa que a gente já comentou anteriormente no estudo de caso. O Fed e o Treasury Department, com a intenção de evitar a inação precoce da política que deixou a depressão se desdobrar, tem trabalhado duro, portanto, para manter o fluxo do crédito, mas a situação financeira que eles enfrentam é inegavelmente mais difícil do que na década de 30. É claro que, ainda que no calor lá do momento o Menkiel diga que a crise de 30 não pode ser feita um paralelo com a de 2008 e 2009, mas a dimensão e a complexidade da crise de 2008 e 2009 claramente é muito maior do que dos anos 30. só esse conjunto de sistemas só esse conjunto de produtos financeiros que são muito mais complexos do que os produtos financeiros dos anos 30 e consequentemente as economias que são muito mais complexas interconectadas do que eram nos anos 30 fazem com que também a compreensão do que aconteceu seja também difícil. Naquela altura o problema era em grande parte uma crise de confiança e falta de liquidez. Então, qual era o problema? uma grande parte era uma crise de confiança e a falta de liquidez. Então, eu tenho medo de consumir medo de investir e quando eu tenho vontade de fazer eu vou no mercado e não tem liquidez não tem condições econômicas por exemplo de me financiar. Hoje o problema pode ser mais de insolvência que é mais difícil de resolver. Então, veja que aparentemente em alguns aspectos a crise de 2008 e 2009 foi muito pior do que a crise de 30. E o que mais? O estudo mais problemático da economia da década de 30 foi escrito em 88 pelos economistas Catherine Domingues, Ray Farr e Metal Shapiro que foi aí o o o o escrito chamado prevendo a depressão Harvard versus Yale para professor da economia de Yale Domingues e Chapeiro são da universidade de Chicago os três pesquisadores eles 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 os três pesquisadores mostram que os principais economistas da época especialistas em previsões concorrendo por Harvard e Yale foram surpreendidos pela grave e pela longa duração da grande depressão e o que é pior apesar de muitos avanços nas ferramentas da análise econômica os economistas modernos amados com dados daquele período não teriam feito uma melhor previsão mostrando a complexidade de você gerenciar esse tipo de momento em outras palavras mesmo se outra depressão estivesse logo ali na esquina não se deve esperar muito avanço no alerta da classe dos economistas deixe-me esclarecer como Blanchard do FMI não estou prevendo outra grande depressão na verdade aprendemos muito durante os últimos 80 anos mas deve-se considerar a previsão econômica como todas as outras com as reservas consideráveis uma gota no oceano então claro que é um artigo no calor do momento no calor do momento da crise de 2000 no calor do momento da crise de 2008 2009 então o artigo lá em outubro de 2009 se eu não me engano a crise começa em setembro então quase um mês depois é claro que aqui o Menkio não tinha enxergado ainda todo o cenário e consequentemente algumas questões aqui deste artigo foram depois ajustada como ele coloca aqui no livro lá no estudo de caso o estudo de caso já está um pouco mais atualizado que este artigo mostrando a complexidade é de fato desafiador fazer uma gestão de crise na economia por uma série de razões e sobretudo quando você tem uma onda de pessimismo enfim um cenário cataclísmico à sua frente pode parecer às vezes que não tem não existe luz no final do túnel mas consequentemente ao passo que o tempo vai passando as decisões elas são tomadas e aí nós temos de fato efeitos práticos na economia ok? pois bem vamos continuar aqui avançando esse capítulo ele é bem longo mas enfim ele é bem denso em argumentação em teoria portanto vai indo vai assistindo vai passando a despeito da aula ser muito longa aqui